Pagodina amarelinha, todo mundo passa rebolando, quero ver você passar A bonita é a palaça, a aliança é de soberdão Soberdão Música Vindo relógio Pagodina amarelinha, todo mundo passa rebolando, quero ver você passar A bonita é a palaça, a aliança é de soberdão Soberdão Pagodina amarelinha, todo mundo passa rebolando, quero ver você passar Pagodina amarelinha, todo mundo passa rebolando, quero ver você passar Pagodina amarelinha, todo mundo passa rebolando, quero ver você passar A bonita é a palaça, a aliança é de soberdão